Fala rapaziada, Heavy Night trazendo mais vídeos pra vocês. No vídeo de hoje, cara, eu vou estar jogando um jogo que foi totalmente criado por brasileiros. Na verdade, um brasileiro só, uma pessoa fez esse jogo sozinha, cara. E quando eu vi esse projeto eu falei, pô, vou ter que dar uma força, vou gravar um vídeo e divulgar o jogo. Mas antes de continuar esse vídeo, eu peço ceder seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações pra não perder nenhum vídeo novo. Garanta que você não vai se arrepender do meu conteúdo. Entra no servidor do Discord, o link vai estar na descrição. E se possível, procura sonar membro do canal e apoiar ainda mais o meu trabalho aqui no YouTube. É só clicar no botão Seja Membro. E agora sim, vamos seguir com o vídeo. O jogo se chama Marmosset. Eu não sei se eu tô pronunciando errado, foi mal aí, criador do jogo, se eu falei errado o nome. Mas eu acho que é isso, né? Marmosset. Ele tá disponível na Steam pra você comprar, cara. Ele tá num precinho muito em conta. Dá essa força aí quem puder, cara. O jogo vai valer a pena, eu vou mostrar pra vocês aqui a gameplay dele também. E deixa eu ler aqui a sinopse do jogo, que tá na página da Steam rapidinho pra vocês, do que se trata, né? Marmosset é um jogo de sobrevivência cheio de mistério que se passa um século depois do acontecimento da Terceira Guerra Mundial. Então, cara, no jogo tem muita coisa. Você tem agricultura, você tem pesca, culinária, você tem craft, né? Construções. Você explora a caverna, né? Que é o principal do jogo, cheio de inimigos lá. Você tem mineração, você pode minerar os materiais pra craftar coisas novas e tudo mais. E, ó, cara, o jogo é todo bonitinho, em 2D. Tudo desenhado, ó, em pixel, né? No caso. Cara, o jogo tem um gráfico muito lindo, a arte do jogo é muito linda, ó. As animações também tão bem feitas. Cara, tudo criado por uma pessoa só. Então, vamos explorar aqui o jogo, né? Vamos mostrar algumas coisas dele. Essa parte ali onde eu tava é onde eu construo, né? Os crafts e tudo mais. O povo meio que vive nas árvores agora, na história do jogo, né? Por isso que essa escada fica assim no topo das árvores. A gente vai descer lá embaixo pra chegar na caverna. E eu tô com uma missão que é pra destruir o general Denkra. Eu acho que deve ser o tipo de boss, mas não cheguei nem enfrentar ele, nem cheguei a esbarrar com ele. Provavelmente é na caverna, né? Então, vamos lá. A gente tem várias coisas, tipo, tem lojas. Isso aqui é tudo lojas que a gente pode entrar, né? Construções, no caso. Só pra avisar o pessoal do canal, eu tô usando uma máquina virtual. Você devia estar vendo até o logo ali do Parsec que eu esqueci de tirar. Porque é melhor pra mim gravar assim, se eu tentar gravar. O jogo é bem leve, roda em qualquer PC. Mas se eu tentar jogar no meu PC e gravar ao mesmo tempo, vai dar ruim. Então, eu tô usando a máquina virtual que fica melhor pra mim gravar. Vamos lá, vamos seguir aqui. Eu tô no segundo nível da caverna, foi o máximo que eu cheguei. O jogo até é bem difícil, cara. Meio complicado. Principalmente, não os inimigos também, mas... É porque, tipo, tem alguns lugares que se você encostar, você toma... Você morre direto, tá ligado? Aí é meio complicado. Por exemplo, a água. Eu não posso encostar, porque essa água aqui é envenenada. Ah, a gente tem alguns recursos também, como essa botinha aqui que a gente pode planar. Vamos lá, deixa eu mostrar aqui em jogo que é mais fácil. Ah, se eu caí na água já era, é morte instantânea. A gente tem esse laser, que é pra minerar. Ó, vou quebrar essa fruta aqui, ó. Olha lá. A gente coleta. O jogo tá bem feitinho. Eu não lembro pra onde eu fui na última vez. Ah, pra matar os inimigos a gente tem que pular em cima, tá vendo? Não tem como matar com o laser. Mas eu sei que tem uma nave que a gente constrói depois, ao longo do jogo. Que aí sim a gente consegue atacar os inimigos com tiros e tal, com o laser, sei lá. Mas, por enquanto, só pulando em cima. Eu não posso encostar esse espinho ali também do teto. Encostar já era. Hit, kill. Vamos ver até onde a gente consegue chegar. Esse aqui tá fechado, não tem como. Hum, aqui eu vou ter que trazer esse bicho pra cá. Ai, tomei dano. Nossa, tomei dano de novo. Vou morrer já. Jesus, velho. Meu Deus, por que eu não tô conseguindo pular em cima dele? Caralho, apertei 30 vezes e botou errado. Mas não tem problema. Se a gente morrer, a gente tem 3 vidas. Na quarta, a gente morre e volta lá pra cima de novo. Mas se eu morrer agora aqui, tá tranquilo até. Caraca, eu dei muito mole ali. Tomei vários riscos à toa. Ah, esse aqui é um checkpoint. Então, se eu morrer, eu volto daqui. Ai, quase encostei no espinho sem querer, meu Deus. Eu posso... Deixa eu ir pra cá, velho. Será que se eu pisar nele ali, eu tomo espinho lá? Não, graças a Deus. Vamos ver, dá pra ir pra cá, pra cima. Ah, lembrando que o jogo tem alguns bugs sim, mas... A gente tem que testar e corrigir, né? Eita, uma aranha aqui. Pô, ali em cima eu não vou conseguir alcançar, né? É bom também falar assim no vídeo, se o criador for ver, né? Tem algumas áreas, cara, que você acaba ficando engasgada. Tipo, porque tá muito alto, eu não consigo pegar. Então, eu teria que pular dali pra lá. Mas, pô, é meio injusto isso, tá ligado? Porque eu vou ter que voltar tudo de novo pra conseguir pular ali em cima. Meio, sei lá. Mas, enfim. E tem alguns lugares que você realmente fica preso. Você não consegue sair. Se você cair, já era. Você tem que voltar tudo de novo. Então, eu acho que isso seja bug, né? É bom o criador dar uma olhada nisso. Foi. Mais um checkpoint. Vamos lá. Hum, aqui eu preciso de chave. Pô, não encontrei nem uma chave nesse jogo até agora. E já encontrei umas 50 portas que precisam de chave. Agora eu não sei pra onde eu vou. Ai, eu não vi que tinha uma slime aqui. Eu tava tão distraído. Ó, a gente vai voltar daqui, viu? Seja de parada que tá escrito sujo. Isso é da hora. Referência. Referência ao Brasil. Lembrando que o jogo tá todo em português também. Claro. Esse cristal de roxo que o bicho drop é o dinheiro do jogo. Só pra deixar claro. Uma aranha aqui. Vem, aranha. Vou pegar a estela pra cá. Boa. Consegui tomar dano ainda. Pronto. Se eu tentasse matar ela aqui, eu ia acabar nesse espinho no teto. Boa. Consegui errar. De novo. Pulo. Quase errei, velho. Jesus amado. Pra onde eu vou? Pra esquerda? Deixa eu vir pra esquerda aqui. O que é que tem? Ó, cristal... Esse cristal... Azul é o quê? Não sei. O que é que foi isso, não? Nossa. Eu encostei? Ah, eu encostei. Eu não vi. Eu achei que tinha dado um pulinho curto, pô. Pra pra cá, né? Pra esquerda aqui. Que era. Era. Eu já morri quantas? Duas, né? Eu morri mais uma. É, ainda tem mais uma chance. Se eu morrer de novo, aí acaba de vez. Lembrando que a bota também gasta energia ali. O laser também. Então, a gente tem uma limitação. Será que se eu pular ali, eu tomo dano de qualquer jeito ou eu pulei alto sem querer? É, onde é aqui, né? Você dá um pulinho devagar. Ah, não tem como. Qualquer jeito que eu... Ah, já foi direto. Achei que tinha mais uma chance. Nossa. Ah, a gente volta daqui, ó. E a gente tem que, infelizmente, dormir rápido. Porque se passar de duas da manhã, dá ruim. Eita! Inimigos aqui em cima. Não tinha isso, não. Acho que foi atualização nova. O criador tá sempre atualizando o jogo também. Isso eu acho bacana. Corrigindo os bugs e tudo mais. Normalmente aqui em cima não era pra ter inimigos, mas acho que deve ser alguma atualização. Ai, tomei dano. Ó, o boneco aqui falando, vamos pra casa. Ai, meu Deus. Me dano de novo. Eu já passei na minha casa, né? Tô viajando também. Minha casa é essa daqui. Agora é só dormir que salva o jogo e eu... Já fica de dia, né? Porque tá de noite. Pronto. A gente quase sai pro segundo da manhã. Ó, o jogo tem... Além do dia e da noite, às vezes pode começar a chover. É bem bacana, cara. Tá muito bem feito, de verdade. Lembrando que o jogo tá disponível pra Steam. Só tem pra PC por enquanto. Eu não sei se ele vai fazer um port pra celular. Seria interessante o jogo. Esse jogo aqui ficaria bem no celular também, já que os comandos não são tão complicados. Seria interessante mesmo. Ó, aqui a gente tem uma lojinha também, que a gente pode comprar alguns itens. Alguns minérios, né? No caso. Tá todo em português, como eu falei. Então, rapaziada, eu vou encerrar o vídeo por aqui, pro vídeo também não ficar muito longo. Ele tem... Cara, o jogo tem muita coisa. Eu não explorei nada dele ainda. Vou jogar mais um pouco, né? Pra ver. E depois deixar meu review lá na Steam também, sobre o que eu achei do jogo. Mas, pô, cara. Só pelo preço vale a pena. E também a gente vai estar apoiando, né? Um criador aí que criou sozinho o jogo. E é assim que o cara pode crescer, né? E produzir mais e mais jogos ainda mais incríveis, né? Quem sabe montar uma equipe de poucas pessoas. Porque no Brasil as coisas são complicadas, né? Mas, enfim. Vamos dar um suporte aí pro cara. Quem puder, né? Então é isso, rapaziada. Espero que tenham curtido esse vídeo. Não esquece de deixar o like. Se inscrever no canal. Ativar as notificações. Entrar no seu vídeo do Discord. E, se possível, se tornar membro do canal. Então é isso. Falou. E até a próxima.